Dandara Dandara veio ao mundo, bicha Dandara nasceu afeminada Dandara, travesti nordestina Profana e feminina Pra guerra foi montada Mulher que deu a cara tatá Dandara bem fresca resistiu Sambou na cara da sociedade Contra a hipocrisia do Brasil Dandara padeceu com pesias Vítima da transfobia Pátria, nossa pai, o Chile Viver é ter sorte Viver é fumaça Viver pra ser forte É dar cara a tapa Viver é ter sorte Viver é fumaça Viver pra ser forte É dar cara a tapa Dandara veio ao mundo, bicha Dandara nasceu afeminada Dandara, travesti nordestina Profana e feminina Pra guerra foi montada Mulher que deu a cara tapa Dandara bem fresca resistiu Sambou na cara da sociedade Contra a hipocrisia do Brasil Dandara Contra a hipocrisia do Brasil Dandara padeceu com pesias Vítima da transfobia Pátria, nossa pai, o Chile Viver é ter sorte Viver é fumaça Viver pra ser forte É dar cara a tapa Viver é ter sorte Viver é fumaça Viver pra ser forte Viver é fumaça 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 Não nos convencemos do contrário Ainda assim nos atravessa Alarme da guerra invisível despontando batalhas por todo canto Está morta e como viveria a almejada O que vive é o chamado Gillete contra cana apertando a têmpora Carência contra mão bruta da maricona Arô contra coió Santa contra peito vazio Eles nunca nos dariam uma chance Não nos convencemos do contrário Se existe rombo, túnel covil Se existe amor aqui nessa merda É por insistir na magia velha Envocada sobre nossas ossadas Pela lembrança das que ainda vivem Viva a sereia! Viva a Sibila! Viva a Gilda! A ave da rapina! Todas as travecas do babado Tantaram a sua imagem e semelhança Eu tenho certeza Elas também cantaram um dia Viver é ter sorte, viver é fumaça Viver pra ser forte, é dar cara a tapa Viver é ter sorte, viver é fumaça Viver pra ser forte, é dar cara a tapa Viver é ter sorte, viver é fumaça Viver é ter sorte, viver é fumaça Viver pra ser forte, é dar cara a tapa Viver é ter sorte, viver é fumaça Viver pra ser forte, é dar cara a tapa Viver é ter sorte, viver é fumaça Viver pra ser forte, é dar cara a tapa